Vila Velha A vida agora pinta em novas cores para os alunos da Unidade Municipal de Ensino Infantil, o MEI Basílio Costa Longa, em Paú. Por isso, eles cantam com alegria. A escola foi inaugurada na manhã desta quarta-feira pelo prefeito Rodney Miranda. Com 200 alunos matriculados, conta com 5 salas de aula, além de toda a estrutura necessária para o ensino. Mesmo com a crise, esta é a segunda escola de ensino infantil inaugurada esta semana. Com isso, a Prefeitura de Vila Velha busca atender o Plano Nacional de Educação, que determina que todas as crianças de 4 a 5 anos estejam matriculadas. Vila Velha